Música No início da semana, o governador Antônio Anastasia sancionou a lei complementar que atualiza a lei orgânica da Polícia Civil. A norma era uma das reivindicações dos profissionais, que com a medida voltam a trabalhar normalmente. Porém, não descartam uma nova paralisação. A Polícia Civil de Minas Gerais paralisou a greve que durava desde o dia 10 de julho. A greve encerrou na manhã de sexta-feira, dia 8, com a nova lei orgânica da corporação sancionada pelo governador Antônio Anastasia. Não houve vetos ao projeto. Conquista para os policiais que vão trabalhar com mais recursos. Vai melhorar muito o nosso serviço, sim, o atendimento à população, pois o quadro da Polícia Civil hoje é menos de 9 mil pessoas no estado todo, contando com delegado, escrivães, investigadores, peritos e médico-legista. Durante a greve, a Polícia Civil estava trabalhando com apenas 30% de sua capacidade. Então, a gente não pode deixar a população desamparada. E já nos últimos meses, nós já estamos retornando aos trabalhos normais. Sendo que, como nós mexemos com investigação, realmente demora algumas coisas. Então, às vezes, não foi muito sentido por conta disso. A nova lei orgânica substitui a antiga, que vigorava desde 1969. Ela vai garantir a criação de 5.412 cargos para todas as áreas da PC, investigador, médico-legista, perito criminal, escrivão e delegado. O número representa aumento de quase 50% do efetivo. Nessa lei orgânica não houve aumento de salário. Somente o aumento do efetivo foi colocado na lei orgânica, o aumento de efetivo de quase 50% de todas as carreiras. Ainda não há previsão para quando acontecerão as contratações. E esperamos que o ano que vem já comece a aumentar o quadro. Nós sabemos que não vai chegar o quadro total que foi colocado pela lei orgânica, mas que vai aumentar um pouco o quadro gradualmente. E isso vai, aos poucos, vai nos satisfazer, sim. A Polícia Civil está com greve paralisada. Caso o governo não atenda às exigências da classe, a greve pode retornar. Ela foi atendida, entre aspas, porque ficou muitos pontos. Que foi acordado com o governo, para trás. E, por conta disso, a greve não está totalmente acabada. Está suspensa. Estamos em estado de alerta para tentar, os pontos que ficaram para trás, sejam colocados na nova lei orgânica através de leis extraordinárias.